Olá, bom dia, tudo bem com você? Essa é mais uma devocional feita pela manhã para abençoar o seu dia. O texto de hoje está em Isaías 41, 13, que diz assim, Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema, eu o ajudarei. Às vezes encontramos resistência quando procuramos seguir o Espírito Santo, e muitas vezes essa oposição vem na forma de medo, não apenas nos medos grandes, como o medo de um desastre natural, ou de uma doença terrível, ou de alguma outra catástrofe, mas uma sensação perturbadora de ansiedade e inquietação em relação a coisas comuns e corriqueiras. O diabo tenta até mesmo fazer com que fiquemos com medo de orar com ousadia. Ele quer que nos aproximemos de Deus com medo e não com fé. Algumas pessoas vivem todos os dias com uma tendência oculta, constante, a sentirem pequenos medos, fazendo comentários do tipo, Tenho medo de não chegar ao trabalho a tempo com esse trânsito, ou Tenho medo de queimar a carne assada, Ou Tenho medo de que chova no sábado durante o jogo de futebol. Esses medos diários realmente são menores, mas ainda são medos, e impedem que as pessoas tenham um estilo de vida em que ouçam a voz de Deus, mantendo-as focadas nas suas preocupações. Em vez de permitir que o inimigo nos roube com pequenas coisas, e contamine nossa vida com estes medos inferiores e constantes, devemos orar e confiar em Deus. O meu lema é Orar por tudo e não temer nada. Quando estamos desenvolvendo um estilo de vida de falar com Deus e ouvi-Lo, precisamos resistir com determinação aos pequenos medos, hábitos e padrões de pensamento, que não promovem ou apoiam a oração. O Espírito Santo quer nos ajudar a fazer isso, Então, precisamos pedir a Ele para nos conduzir para longe dos hábitos negativos e em direção a uma atitude positiva, que nos mantém regularmente ligados a Deus, em fé ao longo do dia. À medida que continuamos a permitir que o Espírito Santo nos conduza nesse caminho, nossas orações e a nossa capacidade de ouvir Deus se tornaram tão fáceis e habituais quanto respirar. A palavra de Deus para você hoje é Ore por tudo, não tema nada. Ore por tudo, não tema nada. Será que realmente nós não tememos nada? E será que aquilo que nós tememos nós temos sido tão negativos a ponto de demonstrar a nossa falta de confiança em Deus? Porque, sinceramente, lá no fundo, é bem isso que acontece. Quando nós reclamamos, por exemplo, essa vida está difícil, está muito corrido para mim, Ah, são tantas reclamações no nosso dia a dia, tantas coisas que nós, por hábito mesmo, e talvez por não pararmos para perceber aquilo que estamos falando, simplesmente, no piloto automático, nós soltamos tantas frases e tantas declarações negativas que demonstram a nossa falta de confiança no Senhor. Nós precisamos desenvolver esse hábito de declarar a fé que nós pregamos. Eu confio que o Senhor vai cuidar da minha vida. Eu confio que o Senhor está cuidando da minha saúde. Eu confio que o Senhor está cuidando da minha família, da minha vida financeira, dos meus problemas. Sim, tenho problemas, mas o Senhor não vai me abandonar. A palavra de Deus declara isso. Dias atrás, eu postei na comunidade aqui do canal e também no meu Instagram um desafio para cada reclamação que sair da sua boca, para cada palavra de murmuração que sair da sua boca. Pare, respire com consciência e declare uma outra afirmação, uma afirmação de gratidão. Se a gente parar para observar cada cenário, nós podemos olhar com um olhar negativo, mas nós temos a escolha, a opção de olharmos positivamente, entendendo o cuidado de Deus, entendendo que o Senhor promete cuidar de nós. Nós fazemos a nossa parte, por exemplo, cuidar da saúde. É um exemplo. Eu cuido da minha saúde, cuidando da minha alimentação e N fatores que levam para uma saúde, de um bem-estar. Mas o Senhor, vendo que eu estou fazendo a minha parte, Ele entra com o Seu cuidado e fica tudo bem que possamos ter essa consciência. Amém? De olharmos e declararmos com mais frequência a nossa fé ao Senhor. Declararmos com ousadia aquilo que o Senhor tem feito por nós e não simplesmente ficarmos reclamando, reclamando, reclamando. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Pai, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina, Senhor, a mudarmos o nosso olhar sobre as coisas e vemos isso nessa devocional, nessa reflexão de hoje. Senhor, nós desejamos mudar, mudar a nossa vida por completo, de forma a glorificar o Teu nome todos os dias, com a nossa postura, com a nossa forma de pensar e falar, com o nosso jeito de agir. Senhor, nós queremos demonstrar, ó Pai, o caráter do Senhor em nós. Queremos ser cada vez mais parecidos contigo, que não murmurava, que não reclamava, mas que sempre tinha uma lição. Nós queremos, ó Deus, glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, Pai, por todas as coisas que nos acontecem e que possamos, ó Deus, assumir esse compromisso contigo, de sempre agradecermos ao Senhor, não temermos nada, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Essa é a nossa oração nesta manhã, Pai, Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e fica com Deus. Um abração. Amém. Amém.